Filha de Valdemiro, simplesmente usurpa 800 milhões de reais da igreja do próprio pai. Bom, isso é o que está dizendo as notícias da internet. Se você ficar só mais uns minutinhos aí comigo, eu queria muito estar falando sobre esse assunto. É um assunto importante, interessante e com certeza você vai querer saber até o final o que eu tenho para poder falar simplesmente sobre esse assunto. O que eu vou falar aqui agora é simplesmente uma hipótese. É uma hipótese. Não leve isso como uma certeza. Eu estou apenas colocando uma hipótese do que pode ter acontecido nesse momento tão complicado para a economia das igrejas neopentecostais, principalmente as igrejas que têm como carro-chefe membros idosos. E a igreja do Valdemiro Santiago é uma dessas igrejas que tem esse perfil. Então eu tenho uma hipótese e eu vou falar ela para você agora. Primeiro vamos entender a matéria para a gente poder falar a respeito da mesma. Eu estou aqui no site Metrópolis, que é um portal de notícias, depois você pode acompanhar lá, que está dizendo assim. O apóstolo da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo pessoas próximas à família, afastou a filha Raquel Santiago dos púlpitos. Apesar de pessoas próximas ao pastor tentarem alertá-lo sobre a conduta da filha, Valdemiro não afastou da logística, mas sim das questões ligadas ao lado espiritual. Então só para a gente entender aí como a igreja funciona como empresa. Eu não vou aqui generalizar, apesar de achar que todas têm o mesmo perfil, mas como nós estamos falando aqui da igreja do apóstolo Valdemiro Santiago, a gente vai ponderar simplesmente na igreja dele, para você ver como a igreja funciona como empresa. A matéria está dizendo que a filha, de alguma forma, se era com o ex-marido ou não, roubou, usurpou 800 milhões de reais da igreja. E aí o Valdemiro afastou a filha das questões espirituais, mas não das questões administrativas. Bom, vamos acompanhando a matéria aí para a gente poder entender. A pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, não está mais casada com Felipe e Anne Pires desde o mês passado. O processo de separação segue em segredo de justiça. Segundo fontes, o ex-marido da religiosa juntou 800 milhões antes de separar-se da filha. A filha mais velha, de Valdemiro, se envolveu recentemente em uma polêmica conjugal, já que estaria sendo acusada de trair o ex-marido Felipe com o assessor do pai. Para a gente entender, a gente tem que dividir as duas coisas. Os dois acontecimentos são opostos entre si. A mulher ser acusada de traição e separar é uma coisa. E o ex-marido, se era junto com a mulher ou não, usurpar 800 milhões de reais é outra coisa. Nós não podemos associar os dois patos para poder chegar no consenso a respeito dessa matéria. Até porque, para se juntar 800 milhões de reais, não é da noite para o dia, sem que ninguém fique sabendo. Então, para que uma pessoa que faz parte de uma administração, que há um grupo de pessoas que tem acesso às mesmas informações, à mesma conta bancária, não é simplesmente sumir 800 milhões de reais ali da noite para o dia e ninguém percebe. Uma pessoa, para poder tirar 800 milhões de reais de uma instituição, de uma empresa, ela tem que fazer isso durante muitos anos e tirando pouquinho a pouquinho a pouquinho, até que algo aconteça. O contador, o tesoureiro, vai fazer uma averiguação, uma investigação, às vezes, numa pequena quantia que sumiu e descobre que de lá saiu durante uns longos anos 800 milhões de reais. Por isso, a gente não pode associar uma separação ou uma traição ao roubo de 800 milhões. Agora, muito me estranha a filha de Valdemiro Santiago, que também é uma das suspeitas de ter tirado esse dinheiro. O que me espanta é ela sair das atividades espirituais, mas continuar nas atividades administrativas. Agora, eu queria dar uma pincelada aqui, viu? 800 milhões de reais é muito dinheiro para poder estar sendo tirado de uma instituição religiosa. O homem vive chorando nas redes sociais, nos cultos, dizendo que precisa de mil pessoas para poder doar 300 reais por causa disso, por causa daquilo, dizendo que precisa de 100 mil pessoas para poder doar 300 reais por causa disso, por causa daquilo, porque a igreja está indo à falência, tem muita coisa para poder pagar, que o Ministério Público está atrás dele por causa disso, que as pessoas estão perseguindo ele por causa daquilo. E apesar disso tudo, uma pessoa conseguir tirar 800 milhões de reais de uma instituição religiosa é muita grana que entra dentro desse lugar. Olha, será que isso não pode ser uma estratégia de um possível caixa 2? Porque aqui analisa uma coisa comigo aqui, e é só uma hipótese que eu estou colocando aqui na mesa. Não estou acusando, não estou dizendo que o que eu estou dizendo aqui é verdade, aconteceu, mas eu estou colocando isso aqui como uma hipótese. Vamos supor, eu sou o dono de uma empresa, essa empresa está vivendo um momento econômico ladeira abaixo, eu tenho muitos aluguéis para poder pagar, eu tenho muitos funcionários para poder pagar, fora aqueles que estão na justiça contra mim, que a própria justiça, o Ministério do Trabalho, está determinando que eu tenho que pagar, e aí eu faço o quê? Eu pego uma pessoa da minha confiança, que tem acesso às contas da minha empresa, que tenha autonomia para poder fazer qualquer transação bancária, e aí combino com essa pessoa, que ela faça um desfalque grande, um roubo, coloco numa conta fantasma, numa conta no exterior, na Suíça, como um pé de meia, de uma possível, ou de uma futura falência, ou até mesmo uma boa aposentadoria, quando o tempo passar. E aí, nesse caso, eu acabo usando uma pessoa como laranja, porque não fui eu. Mas, em contrapartida, foi alguém da minha confiança, da minha família, ou até do meu sangue. Então, as pessoas que fazem parte do grupo, da minha empresa, sabem que eu vou dar um corretivo nessa pessoa, mas não tanto quanto se ela não fizesse parte da minha ninhada. Então, as pessoas, querendo ou não, vai saber que eu vou passar a mão na cabeça daquela pessoa. Então, essa pode ser uma hipótese do que aconteceu na instituição do boiadeiro. por que cá entre nós, que é muito estranho, a filha do próprio pastor, juntamente com o seu ex-marido, usurpar 800 milhões de reais sem que o dono daquela instituição tome uma medida muito firme, muito enérgica, é meio de se estranhar. Porque qualquer um que soubesse que alguém, seja da família ou não seja da família, roubou essa quantidade imensa de dinheiro, o cabra fica é doido. Essa que é a verdade. E nós não vimos nenhuma notícia falando que Valdemiro ficou tão pasmo assim com sumiço simplesmente de 800 milhões milhões de reais. A verdade é essas instituições entra mais dinheiro do que nós imaginamos. Quando você olhar para uma instituição religiosa e pensar assim aqui entra muito dinheiro, coloca na sua cabeça, ali entra no mínimo dez vezes mais do que você imagina. se pelo menos esse dinheiro saísse de uma forma a poder beneficiar o povo, ainda assim era menos danoso. Mas, infelizmente, a maioria do dinheiro que entra nessas instituições é para poder ir bancar o luxo, o conforto, bancar os prazeres, bancar a ostentação da maioria desses líderes religiosos. E aí, o que você tem para poder comentar a respeito dessa matéria? O meu nome é Beto Dias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, se for possível compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.